Creva a panhatera! Mulher! Acaba o velho! Ha 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 ha! Junkore ripa, junkore vós De tudo maneira Na marra, c'est una roca na terra A ilusão de migração Junko se disser explorado Viva a panhatera! Junko se disser matratado Viva a panhatera! Junkore riva, junkore vós De tudo maneira Com papel e calote ch'tito O dinheiro sem dinheiro Junko se disser explorado Viva a panhatera! Junko se disser matratado Viva a panhatera! Verão Junko se disser matratado Junko se disser matración Junko se disser macho Música 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 Vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal